Seguinte, vamo lá, tava aqui com o DriveClub e dessa vez vamo fazer aqui um campeonato, é a Tour e vamo lá Deixa eu ver, eu tenho só essa BMW aqui pra escolher, o único carro do jogo que tem nessa corrida Colocar a pintura do clube, vai a pintura do clube mesmo E vamo lá, moleque Nossa, que BMW zica, moleque, olha Cê é louco, velho Que que é isso, pontuação? Nossa, é Drift, velho Primeira prova de Drift que eu vou fazer, eu nem sabia, eu achei que era corrida, velho Eu não sei fazer Drift, eu vou logo avisando, sem nada Caramba, esse carro aqui é top, mano Deixa eu ver como é que faz Drift nesse jogo que eu não sei Ah, é só jogar de lado o carro Ah, é suave pra fazer Drift, achei que era difícil, velho Aqui eu tenho que pegar velocidade A zona de velocidade Aqui já mete o freio de mão aqui no negócio Ah, tô pegando o jeito, hein Agora sim, velho Não sabia que era só isso pra fazer Drift Calma que agora a gente vai ter que virar no freio de mão aqui Caracas Nossa, exagerei um pouco no Drift, velho Não, 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 não Ah, voltou pra pista, velho Acho que eu perco ponto quando acontece isso Meu, tô perdidaço aqui Ah, vira, 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 vira Aê, moleque, terminamos É, eu acho que não foi bom do tanto que tinha que ser Deixa eu ver 6.300, eu consegui 6.042, velho Nossa, mano, não, vou tentar de novo, velho Reiniciar Da moral, agora que eu já aprendi como é que faz Eu vou refazer Já tem que conseguir 6.300 Eu vou conseguir facinho agora que eu já sei Eu vou até com câmera de fora uma vez aqui Isso, já foi 1.900 e pouco aqui já Deixa eu ver Ah, aqui podia ter Drift, né Ah, isso Aí, eu já tô aprendendo aqui a fazer Drift nesse jogo, velho Eu não sei qual que é melhor Se é melhor jogar na câmera interna ou na externa, velho Pra mim tanto faz os dois Nossa, exagerei um pouquinho na curva aqui Olha, ainda consegui 700 pontos aqui Ó, agora é a curva pra terminar aqui, ó Vai, Fih, pega Drift Ah, não pegou Drift ali, não sei porquê Os carros aqui é meio difícil de virar, mas não assim consegui o objetivo Já era, moleque Deixa eu ver o que eu vou abrir Pra ver se eu vou desbloquear carro Estou no nível 8 já Nossa, spiker assim logo de cara Aí sim, desbloqueei um carro Bom, acho que é só esse aqui por enquanto Tchau, tchau